Opa! Me sento Neymar, cara. Estou muito feliz. Eu sou baiano de 14 anos. Moro aqui. E a gente faz Campo Party em todo o mundo. Imaginem o desejo de fazer uma Campo Party em Salvador, em Bahia, para vocês. E poder ver isso plasmado na realidade, com a energia de vocês. Cara, não acontece esse gás assim tão fácil por outros lugares. Sim, tem gente. Tonico sabe fazer isso, mas trazer um cara sério, como Miguel Roseto, fundador do PT, ministro de Trabalho, fundador da Petrobras Bio, a fazer o gás, isso só na Bahia. Um aplauso para o Miguel. que já é um campuseiro. Ele vem nas Campos há oito anos. E, além da minha felicidade, eu quero perguntar para vocês se esses quatro dias foram bacanas. E se foram bacanas, quero o melhor ao que escutamos em qualquer parte do mundo, Tonico. É verdadeiro. Gostaram da Campo aqui? É, galera. Eu quero... Vou gastar dois minutos. Não pensem que vou gastar muito, mas quero agradecer muito seriamente, e agora vou virar sério, para agradecer a um cara que tem 35 anos, que veio e me falou, Francesco, vamos fazer a Campo em Bahia. E se... que me mandem embora do governo, é a última coisa que vou fazer, mas vamos fazer a Campo em Bahia. E eu pensei, bom, o cara é jovem, ainda não pegou pancadas na política, como tem que ser, mas trabalhamos juntos. E fizemos essa Campo em tempo record. Um Campo como essa, se precisam de oito, nove, dez meses mínimo, e mais quando mudávamos para um estádio, que era a primeira vez que fazíamos isso. E conseguimos fazer, porque o cara tem um entusiasmo, uma energia brutal. Eu quero trazer ele para aqui, meu amigo Vivaldo Mendoza, secretário... de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia. Ele... Ele... Com ele, fuimos juntos, os dois, com medo, apresentar a Rui Costa a Campo Party de Salvador. E nos sorprendimos, é verdade ou não? Porque nós pensávamos, ah, não sei, vamos ver... Mentre esperávamos aí para entrar, e chegamos aí, e eu digo, eu vou explicar para você, governador, o que é uma Campo. Ele disse, não, pule, sei o que é uma Campo. Porra! E eu digo, a Campo vamos fazer isso, porque é importante. Me disse, posso te dizer o que eu entendi de uma Campo Party, para ver se estou acertado, em vez de você falar assim? e o cara me explicou a Campo Party melhor que ninguém. Então, aí saímos dois felizes, ele não perdeu o trabalho, que me parece bem. E aqui estamos. Eu, de verdade, se temos vários Vivaldo, mudamos o Brasil. Fala aí. Esse italiano é generoso, viu? Baiano, baiano italiano. Tudo bem, gente? Acheou! Olha, eu, muito feliz, estar aqui hoje, nesse momento, fechando a Campos. Eu digo sempre que tem o pré-Campos, a Campos e o pós-Campos. Que eu fico com o sentimento de que esse casamento aqui, é de uma vida, e sabe Deus aí onde é que a gente vai parar com tanta coisa boa, que a gente colheu dessa energia, dessa experiência. E eu quero dizer, Francesco, que ninguém constrói nada só. E eu acho interessante falar assim, a Bahia fez em tempo recorde, porque eu tenho dito o seguinte, que baiano é igual avião no céu. De longe pensa que está devagar, de perto é uma velocidade retada. E aí, a gente fez... Fizemos... Fizemos essa Campos aqui, e não teria conseguido. Estou olhando aqui, Sócrates, Fernanda, Rodrigo, tem uma galera aqui da SECT, de outras secretarias. Eu quero fazer um convite aqui, para a secretária Olívia, para fazer uma breve saudação, aqui em nome das outras secretarias parceiras. Foram várias secretarias, foi um esforço grande, para que a gente chegasse aqui hoje, com uma construção coletiva, não só da ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que o grande legado da Campos, é mostrar que ciência, tecnologia e inovação, estão em todo lugar. E nossa baiana retada, façam saudação aí para nós. Deixa eu estrear. E como estamos na Bahia, a gente diz, Axé, para todo mundo. Mas assim, gente, eu quero super saudar o meu colega Vivaldo, que é marcado pela ousadia, pela capacidade de assumir riscos. Ele chegou na Secretaria de Ciência e Tecnologia, com muita vontade de fazer a diferença, e já fez, Vivaldo. Você conseguiu. Porque você encontrou uma alma boa aí pela frente, essa alma tecnológica, que é Francesco. E conseguiu fazer, assim, uma dupla, que, de fato, gente, eles conseguiram envolver o conjunto do governo. Foi o governador, e Rui é fácil, porque, na verdade, Rui... Desculpe falar assim, viu, gente? Quem se trata assim? O governador Rui Costa, ele, eu digo a ele, que ele é um bicho de tecnologia. Porque ele sabe todos os celulares, os mais avançados, os sistemas, a gente senta para conversar com ele, ele já domina aquilo, a gente chega para explicar, e ele que fica explicando as coisas para a gente. Então, foi muito bacana esse casamento que aconteceu, trazer a Campus Party para Salvador, para a Bahia, para a capital baiana, a gente chegar aqui e ver essa fonte nova tomada pela juventude, uma meninada linda, tem muito menino, mas tem muita menina também. Eu quero saudar as mulheres que estão participando lado a lado com os meninos desse grande desafio. muito obrigada, Francesco, pela oportunidade. Obrigado a você. Para nós da CETRE, foi assim, uma experiência super inovadora. Nosso Hackathon bombou, foi muita gente, 14 equipes, 16 equipes, então foi muito bom, muito obrigada. E parabéns a todas e todos. Obrigado. Obrigado a você, pelo carinho que temos aqui, mas, e com isto vou terminar, eu quero agradecer muito especialmente, mas muito especialmente. e vou fazer um só nome, porque aqui trabalharam mais de mil pessoas, sem dormir, com calor, com sol, com chuva, com um monte, esse cara, ele é que lidera toda essa equipe, brigam pra caralho, no último dia antes de abrir a câmera, se querem matar, mas depois fazem acontecer, porque a parte minha é bonita, eu falo, presento, tudo isso é fácil, mas montar tudo isso é, montar só a parte da intranet, da internet de 40 gigas, porque são 20 mais 20 de redundância, isso não é fácil, acreditem, e esse é o cara que faz acontecer sempre. e ele está fodido, e ele está fodido, porque daqui tem que sair, para montar outros 4 campos, nos próximos 5 meses, ele não é de casa. Tonico, obrigado, de verdade, é uma parceria maravilhosa com você. Obrigado a Vivaldo, obrigado ao secretário aqui, deixamos ir você com a prosseguição, agora bem, todas as premiações, fiquem aí, porque o campo parte para isso, para fazer emergir os melhores, e para empoderar esses que tenham mídia, que tenham presença, que tenham credibilidade, para que possam progredir na sua vida. galera, estou muito feliz, espero voltar aqui, o ano próximo, mas não depende de nós, depende de vocês, vocês sabem que o governador tem um Facebook, que esse cara tem um Facebook, tem Twitter, milhões de Twitter e Facebook, dizendo o bonito que vocês passaram aqui, e vão ver que o ano próximo nos encontramos de novo. Tchau a todos! Obrigado! Boa! Boa, Francesco! Obrigado, Francesco, pelas suas palavras. você sabe que a minha admiração por você é recíproca, e que para mim é uma honra trabalhar com um cara com a sua experiência, com a sua sabedoria, e que eu me sinto um cara afortunado de trabalhar com você. você, Paco Ragajeli, são pessoas que, eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com vocês. Muito obrigado! Bom, Francesco subiu aqui e parou de chover, ele saiu e voltou a chover, amigo de São Pedro. Queria chamar aqui ao palco a Estela, de Departamento de Inovação da Boticário. Boa noite, campuseiros e campuseiras. A gente do grupo Boticário ficou muito feliz de estar participando do evento com vocês. E eu gostaria de chamar ao palco agora o Thiago, do nosso time de redes de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, porque ele vai me ajudar a premiar um dos nossos desafios que aconteceram durante essa campus. Foi o desafio de gadgets do grupo. Quem aqui participou? Dois mil reais! Olha só! Mais uma viagem para conhecer o Centro de Pesquisa do Grupo Boticário. Onde é? Paraná. Lá no Paraná, isso! Caraca! Onde a gente faz inovação, onde a nossa inovação cresce e toma esse Brasil e o mundo. Vamos lá! E a vencedora é... Está aí! Vamos lá! Está aqui escrito! Michele! Onde é? Michele Lopes! Com Beauty Lights! Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Cadê a Michele? Cadê a Michele? Michele Lopes! Michele, desce aí! Vem tomar chuva com a gente, Michele! Vem tomar chuva com a gente! Vamos lá! Do Hackathon! Ah, Michele está descendo! Senta! 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 Ô, pessoal! Boa! Boa! Espera aí! Lembra que o Dado falou na palestra dele? A educação! Chegou aí! Tem mais lugar para lá! Tem vista! Dá uma sentada aí para o pessoal de trás poder assistir! Obrigado! Vamos lembrar que o Grupo Boticário é reconhecido como uma das empresas mais inovadoras do país! Uma empresa nacional! Isso é muito importante! Vamos lá! Agora para o Hackathon! Tão esperado! Temos aqui os ganhadores! Quem são? Por favor! Desçam para cá! Para receber comigo e com o time de Eldora! Projeto Winx! Equipe 7! Caio Moreira! Ramon Jorge! Vamos lá! Michael Barney! Yautia Maísa! Saulo Alexandre! Ô! 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 Boa, parabéns ao Boticário, excelente iniciativa. Boa, parabéns ao Boticário, excelente iniciativa. Boa, parabéns ao Boticário, excelente iniciativa. Já vamos chamar o segundo lugar aqui para fazer uma foto, todo mundo junto. Segundo lugar, Projeto Move. Igor Quadro Silva, João Rivero Andreotti, Deigon Prado Araújo, Caio Menezes Rocha, Gabriel Amaral Souza. E em primeiro lugar, cadê os tambores? Primeiro lugar, Projeto Buzz App. Buzz App, Diego Leite, Jonathan Weber, Dylan Eri, Igor Pereira e Caleb Oliveira. Alô, alô, ninguém está entendendo nada, né gente? Nem eu. Olha, estou aqui, que nós estamos gravando aqui diretamente para o nosso canal, que é um canal do Dente. Mas eu quero também parabenizar esse grande evento que aconteceu aqui, porque a juventude, a maioria que está aí sentada nessa cadeira, cresceu me vendo na televisão. Então, já quem gosta aí de permitir o coração, junto com a gente, sempre se divertindo, vendo a tecnologia, tomar e fazer soma nas nossas vidas. Dá um grito a ele! Bom, aí o mediador pode continuar. Eu só queria que vocês dessem aqui um oi aqui para a nossa câmera, fazer um oi e fazer com que a gente possa mostrar a vocês para todo o nosso Brasil, inclusive para 147 canais que estão espalhados aí para todos os países. Atenção, um, dois, três e... Não valeu porque a câmera estava desligada, por favor. Agora, valendo mais uma vez e é... Só para encerrar, Chiquinho! 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 Pronto! Depois eu dou 50 reais para cada um na saída, mas valeu! Tchau, pessoal! Ele vai cantar agora, pode cantar, minha filha. É você, filho! Bora para a foto! Cadê a foto? Não pega todo mundo, né? Faz assim, ó! Só sentar aqui na frente. Chamar aqui a... Secretário Vivaldo Mendonça, Daniel... Bora, Vivaldo! Vem para a foto aqui! Bora, Rodrigo! Fernanda! Para a foto aqui, pô! Foto do racatão do governo da Bahia. Corre, Daniel! Corre, Daniel! Corre, Daniel! Corre, Daniel! Muito bom! Valeu, galera! Muito bom, muito bom! Vivaldo, volte aqui, volte aqui! Venha anunciar aqui da categoria Trabalho, pode ser? Terceiro lugar. Terceiro lugar. Projeto Bahia Empregos. Clebson Leite Gabriel Ícaro e Zergardo. Secretário Olívia, faça o favor, venha para cá para frente também. Deputada Fabiola, faça o favor. Segundo lugar. Projeto Vagas Fácil. Abdias do Santos, Daniel Peixoto, Gabriel Garcia, Simara e Davi. Antes, agora, primeiro lugar. Cadê os tambores? Rufem os tambores. E o primeiro lugar, secretário do Trabalho vai anunciar. Em primeiro lugar, Projeto Emprega, Ana Mélia Campos dos Anjos, Icaro Ariel Carneiro Leite, José Diogo da Silva Carneiro, Juliana de Carvalho e Santana, Kevin Oliveira da Silva. Parabéns! Cadê eles? Cadê a turma? Está correndo lá, está correndo. Está vindo, está vindo. Isso, os homens na frente. Parabéns, parabéns. Bora aqui, bora aqui, bora aqui na frente. Aê! Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Aê! 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 Valeu, Vivaldo. Obrigado, pessoal. Foto aqui da primeira equipe. Bom, eu queria mais uma vez também agradecer a todos os nossos embaixadores. Infelizmente, Alexandre Queis Monstro não pôde estar presente, mas queria agradecer a Aline, Bruno Souza, Dado Schneider, Vinícius Machado e o novo embaixador, Dino Lincoln. Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm nos dado. E agora, cara, para finalizar a nossa foto, que é com toda a equipe. Eu gostaria de chamar os embaixadores para vir ao palco. E eu queria chamar ao palco toda a equipe de produção, toda a equipe de Hackathon Inovação, toda a equipe de credenciamento, equipe de comunicação, equipe de conteúdo, equipe institucional, equipe comercial, equipe de tecnologia, equipe de simuladores, todos os colaboradores, todos os voluntários. Eu quero todo mundo no palco. Todo mundo. Pode descer. Venham todos. Quero todo mundo aqui. Eu não sei de onde o fotógrafo vai tirar essa foto. Ele vai ter que se virar. Vai dar um jeito. Eu acho que ele vai lá para cima. Se vira. Dá seu jeito. Seus pulos aí. Vida de fotógrafo não é fácil. Ele também faz parte do time. Esses caras são fodas. São dois anjos. Rafael e Gabriel. Os caras são fodas mesmo. Eles se viram. Dão um jeito dele. Dão uns pulos dele. Mas é muita gente. Eu quero todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Por favor. Desçam aqui. Está faltando gente. Sol Queiroz. Cadê você? Breno. Alex. Tato. Ney. Cal. Ronaldo. Ellen. Paula. Ana Paula. Cami. Fernando. Felipe. Quero ver todo mundo aqui. Cadê todo mundo? Cadê a equipe de tecnologia? Acessoria de empresa? Pode vir. Cadê a equipe de tecnologia? Breno. Castor. João Borelli. Cadê vocês? Ronaldo está chegando. Aperta o passo aí, meu filho. Está chovendo aqui embaixo. Corre aí. Os mais altos vão ficar atrás. Os na frente, abaixem. Abaixem. Agrupem. Abracem. Defrague. 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 Calma que falta gente. Alisson chegando. Paula. Matheus. Vocês estão vendo, galera? Quanta gente para organizar essa parada aqui. Mas a gente se ama no final. A gente briga um pouquinho, mas a gente se ama no final. Abaixa aí. Abaixa aí na frente. Vai abaixando. Vai abaixando. Desce. Desce. Na boquinha da garrafa. É na boquinha da garrafa. Quem mais solta vinho? O... Aê! Campos Paris! Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Pessoal, daqui a pouco já vai vir a orquestra e a banda para fazer um som para a gente. Música 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 Carla, Thales, não vieram, né? Maiara, tá bom, faltou gente ainda, mas tudo bem. Vem aí para tirar foto. Música 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 Pleno 2017, o cara vai trocar o filme da máquina. Música 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 Música